A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Uma carga de cigarros foi levada por homens armados na estrada do Potreiro Grande, interior de Sentinel do Sul, na manhã desta quinta-feira. A Brigada Militar foi acionada e uma mobilização rápida conseguiu localizar a carga e o veículo usado pelos criminosos próxima à localidade dos Carvalho, também interior de Sentinel do Sul. O veículo, um cadete branco com placas de 3 de maio, estava a cerca de 500 metros da carga abandonada em uma moto. Até o fechamento dessa edição, ninguém havia sido preso. A carga e o veículo usado pelos criminosos foram recolhidos para a Delegacia de Camacuã para registro da ocorrência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto